Fala pessoal do canal, tudo bom? Hoje eu vou trazer pra vocês esta caixinha de som. Quem que não gosta de uma caixinha de som? Mas essa caixinha de som que ela me deixou surpreso. Tenho que admitir, eu comprei ela e eu fiquei muito satisfeito com ela. Eu achei que... Bem, eu vou explicar melhor no vídeo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu joinha, se curte o vídeo. E se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário aí. Mas lembrando, eu só respondo o comentário de quem é inscrito no canal. Não adianta perguntar aí no Facebook, que eu não vou nem ler o seu comentário. Combinado? Bem, vamos lá pra unboxing. Essa caixinha se chama Impods Little Fun TWS. Provavelmente, TWS é a marca, né? A marca TWS. Ela funciona tanto com iPhones quanto com celulares Android. Ou seja, celulares iOS e celulares Android. Vou abrir ela aqui pra vocês. Ela é redondinha e bem pequena. Ela vem bem encaixadinha e tudo mais. Olha o tamanho dela aqui na minha mão, pra vocês terem uma ideia. Ela não é muito grande. Ela é pequenininha, certo? Aqui na caixinha, eles falam que ela consegue... Ela fala em dois idiomas, inglês e chinês. Ela tem uma grande força de voz pelo tamanho. Usa apenas um botão e consegue atender chamadas. Essa segunda opção de atender chamadas aqui, eu não tentei. E eu vou ser sincero, eu não acredito em poder atender chamadas com ela. Mas o som, eu garanto, é muito bom. Dentro da caixinha acompanha... Essa é o carregador, o cabinho carregador. Um outro cabinho aqui pra você transformar ela. Porque ela é tão pequenininha que você pode transformar ela num chaveiro. A Little Fun. E um pequeno manual, certo? Ela é um corpo de borracha. Aquela borracha tote que eles falam, né? Um plástico tote. É bem gostosinho de passar a mão nela e tudo mais. Mas o que me impressionou foi a força dela, a potência dela. Eu achei ela bem alta. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Dependendo da superfície que você coloca ela, ela não toca tão bem. Então, eu volto a colocar ela aqui no alto, só pra vocês verem. Eu vou rodar um vídeo no YouTube aqui, no outro celular, que tá conectado. Ela funciona através de Bluetooth. E aí, veja só, ela tá em 50% de áudio. Aumentou um pouquinho mais agora, você vê. Bem, vou pausar aqui pra continuar a explicação. Ela sofre uma distorção, ela sofre uma pequena distorção, dependendo da superfície que você deixa ela. Então, se você deixa uma superfície oca, assim, por exemplo, ela vai aumentar o som, que vai ressoar. Porém, vai perder um pouco de qualidade. Então, por isso que ela vem até com essa tirinha. Você deixa ela pendurada em algum lugar, você passa aqui pelo cantinho, deixa ela pendurada e ela vai fazer um som. E eu achei muito bom. Talvez no vídeo eu não consiga transmitir a força que essa caixinha tem, mas eu achei muito forte, gente. Sério mesmo. Eu tô impressionado com essa caixinha aqui, certo? Pessoal, quem tiver interesse em adquirir essa caixinha, eu vou deixar um link aí na descrição, que é da caixinha Little Fun, em pods Little Fun, que é uma indicação boa. Recomendo mesmo, pessoal. Eu paguei cerca de 30 reais nela. Ela é uma caixinha, assim, bem barata, na minha opinião, e com um poder de som que é nítido, cara. Eu achei muito legal, muito legal mesmo, certo? Então, super recomendado aí. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Mas não se esqueça de se inscrever, senão eu não respondo. Beleza? Combinado? Então, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Compartilhe com os amigos. E até a próxima, pessoal. Vou ficando por aqui. Falou! E até a próxima, pessoal. E até a próxima.